E aí jovens, aqui é o André do Barba Tradicional, o canal onde eu falo tudo sobre como fazer a barba da forma correta e mostro por que o barbear tradicional é o melhor jeito se você quer evitar irritação e pelo encravado. E se esse é um tema que você gosta, se considera inscrever no canal, aliás, dá um like no vídeo para ajudar o YouTube a recomendar para mais pessoas e deixa nos comentários qualquer dúvida ou sugestão até de novos vídeos. Como muitas pessoas perguntam sobre o melhor creme, o melhor sabão, quais os produtos e eu também tenho aqui numa série de reviews, hoje eu queria falar um pouco dos produtos da Nivea porque são bastante acessíveis tanto em supermercados, farmácias e também em relação a preço. Então por isso eu resolvi trazer eles hoje e falar um pouquinho deles. Eu vou fazer a barba usando o creme Nivea White, que é para pele sensível, aquele branco vem num tubo como se fosse um tubo de pasta de dente e também vou usar o bálsamo pós-barba também para pele sensível da Nivea. Também eu vou usar o meu pincel sintético da Müller. Eu vou usar... Hoje faz tempo que eu não faço a barba com navalha ou navalhete, então hoje eu vou usar a minha navalhete da Dovo junto com uma Voskot, que é uma lâmina que eu gosto bastante, uma das minhas preferidas. Eu sei bastante, eu conheço bem a lâmina. Como faz bastante tempo que eu não uso navalha ou navalhete, qualquer corte ou irritação vai ser culpa completamente minha. Aliás, também eu até deixei aqui minha pedra home de canto aqui, caso eu precise dela. Beleza? Vou primeiro molhar o rosto. O creme eu uso bem pouquinho dele, realmente muito, muito pouco. Ele faz bastante espuma, ele é muito fácil de fazer espuma, então só precisa de um pouquinho. Eu sabugo ele aqui no pincel, o resto até você pode já passar no rosto. E realmente com pouco produto, você consegue fazer uma ótima espuma. Então primeiro eu vou jogando ele aqui para o rosto, e aos poucos eu vou adicionando água. Claro que dá para ver que ele ainda está bem seco, precisa de mais água. Só passo um pouquinho embaixo do pincel, embaixo da água, da pia, para ir adicionando água aos poucos. E como eu falei, esse é um produto muito acessível, eu sempre vejo em supermercados, aliás, no mundo todo. Este creme, ele vem com, ele tem a opção, o azul e o branco. O azul, vamos dizer, é o original, é o normal, e o branco é para pele sensível. Este aqui é o de pele sensível. O cheiro dele é bem suave, tem cheiro de creme mesmo, creme nívea, o que não deixa de ser ruim, não deixa de ser bom também, porque eu depois gosto de passar o meu perfume e tudo mais, ele não tem um choque, o cheiro é bem suave, ele não vai conflitar com nenhum perfume depois que você queira passar, um pós-barba. então, ele é bem de boa. Aliás, em supermercados, como eu falei, drogaria, supermercado, farmácia, é fácil de encontrar, mas eu encontrei ele também na Amazon, e eu deixei um link aqui embaixo, na descrição também, caso você queira já pediu esse produto já da Amazon, então ele manda para todo o Brasil, sem problema nenhum. E este é um link de afiliados, eu fiz uma lista de compra na Amazon Pública, que eu também deixei aí embaixo, de alguns produtos que eu acho que são bacanas, que eu vi disponíveis na Amazon no Brasil. Então, esse link afiliado significa que se você clicar e comprar, eu vou ganhar uma pequena comissão, mas é só isso, não é nenhuma forma de patrocínio, nada disso, é só uma forma que se você usar esse link, você vai me ajudar, vai ajudar o canal, quanto se vocês comprarem por esse link, eu tenho uma pequena comissão, e aí eu posso usar esse dinheiro para convencer minha esposa de comprar mais produto para eu testar. Bom, vocês podem ver que em pouco tempo aqui, já fiz bastante espuma, com pouquíssimo produto, e já está muito bom, acho que já dá para começar. Aqui em cima, só dou uma olhadinha final e passa um pouco, porque eu não tenho tanto jeito de esfregar o sabão tanto para fazer a espuma. E bora nessa. Bom, e aqui está a navalhete, vocês podem ver que a navalhete, a diferença entre a navalha e a navalhete, é que ela tem uma lâmina descartável, você pode quebrar, ou tem algumas que já vem meias lâminas, e se você quer saber sobre como usar a navalhete e a navalha, também tem um vídeo que eu fiz sobre um tutorial de barba com navalha e navalhete, e se vocês quiserem assistir esse vídeo depois. eu gosto de, cada vez, cada lado do meu rosto eu faço com a mão, com o meu lado esquerdo eu faço com a mão esquerda, meu lado direito eu faço com a mão direita, se eu estou vindo de cima para baixo, aqui embaixo eu acabo fazendo o contrário, vocês vão ver depois quando eu chego lá. Aqui embaixo no meu pelo, ela cresce aqui de cima para baixo, e aqui na diagonal para cima, então eu mudo um pouco o sentido, aqui eu faço de cima para baixo, e dos outros lados, aqui eu faço de baixo para cima, meio que acompanhando o crescimento do pelo, então aqui eu prefiro usar a mão direita para o lado esquerdo, e a mão esquerda para o lado direito. Eu seguro ela bem levinha, agora lá do lado direito, mesma forma, quando eu faço a barba, é sempre bom você usar o dedo, a mão para ir esticando também a pele, fazer uma superfície reta, tanto com o barbedor tradicional, o Safety Razor, principalmente com o Naval e Navaliente. e sempre lembrar de manter o ângulo muito próximo do seu rosto, nada dele é o ângulo aberto, mas sim um ângulo bem, quase você começa com aqui colado, e só levanta um pouquinho o rosto. Bom, primeira passada, acho que até que foi beleza. Primeira passada foi bem, tirei bastante do pelo, não me cortei, acho que está bem. Vamos para a segunda passada. Como eu falei, o meu pelo, se você já viu em outros vídeos meus, também até usando o Safety Razor, eu acabo, a minha primeira passada sempre lateralmente, porque é o sentido que o meu pelo cresce, mas eu confesso que com a Naval, eu não tenho a destreza de você conseguir fazer exatamente assim, então acabou meio que, quase que, transversal o pelo, mas com a Naval eu não preciso ir, não preciso ir contra o pelo, aliás, nem com a Safety Razor eu vou contra o pelo, e aliás, com o Naval e o Navalete, eu costumo fazer duas passadas só, acho que já são bem próximas antes, é bem, já é suficiente. Então, aqui na minha bochecha eu vou de braço para cima, agora eu vou contra o pelo só aqui na minha bochecha, essa pequena parte, e aqui eu vou de cima para baixo, mas é também transversal o pelo no outro sentido. se você quiser saber um pouco mais também sobre como carregar as lâminas de uma Navalete, ou de uns breveduras tradicionais, eu fiz um vídeo recentemente, vou colocar no final do vídeo para vocês assistirem também, para ver como é que é fácil manusear essas lâminas e trocar. agora daqui eu venho de cima para baixo, eu gosto de fazer passadas curtas e pequenas, não passo no mesmo lugar, eu vou gradativamente fazendo meio que uns degrauzinhos, mas eu nunca passo no mesmo lugar. e essas áreas do pescoço, principalmente, que acabam sendo mais sensíveis ou são mais, são mais, não são planas, elas têm que tomar bastante cuidado, porque aqui é muito mais fácil de se cortar. mas, como vocês podem ver, o creme Nivea cumpre muito bem a função, é um ótimo creme, o preço é muito bom, e te fornece a proteção necessária na hora de você fazer a barba. então eu realmente recomendo. ele é muito barato e fácil de encontrar, e por essas e outras, é claro que quem gosta de fazer coleção, quem gosta de experimentar vários produtos, eu falo de vários produtos, é bacana, é legal pro caramba. Mas, se você não tem na sua região, se você quer alguma coisa barata, simples e eficiente, o bom e barato, ou você não quer pagar muito caro por frete, por correio, se você comprar esse, eu tenho certeza que você vai se dar super bem. E é isso, acho que por hoje tá bom, eu geralmente faço duas passagens, e faz tempo também que eu não uso, o navalhete, então também não quero, eu não quero correr o risco aqui, de querer retocar nada, e me cortar. Faz tempo que eu não uso o navalhete, ou navalha, e que eles são um pouco mais agressivos pra pele, então também não quero, não quero, minha pele tá um pouco desacostumada, a usar navalhete, que eu não uso todo dia, então vou parar por aqui, mas tá ótimo, eu consigo, tá, tá muito bom, eu consigo, eu consigo inclusive pro almoço de Páscoa, feliz Páscoa pra todo mundo, consigo pro meu almoço de Páscoa numa boa. Vou enxaguar pra terminar de falar aqui do produto. Enxago com água fria, e aliás, quem quiser saber mais sobre a minha rotina pós-barba, eu também tenho um vídeo sobre a rotina pós-barba, que é bastante importante também, acho que um dos mais importantes, é justamente aplicar um pós-barba pra ajudar a hidratar a pele de volta, pra ajudar o trauma de uma lâmina passando no seu rosto, você precisa condicionar a sua pele de novo. então, este, o Nivea Man, é sensível, pele sensível, também, preço justo, bem pouquinho já, já faz o, o trabalho, ele é um ótimo hidratante pós-barba, ele ajuda a pele a acalmar, relaxar, e como eu falei, o preço é bem bom, o cheiro dele também é meio, como Nivea, é mais creme, então, depois que secar, se você quiser passar um, um perfume e tal, não vai, não vai conflitar com nada, então vai ser, vai ficar bom. Bom, então era isso que eu queria falar hoje, mais uma vez, feliz Páscoa, e, não se esquece de deixar os comentários, sugestão de vídeos, ou dúvidas, sabuga o like, se inscreve no canal, e, se você quiser saber, então, mais sobre algumas coisas que eu falei hoje, no vídeo, tem esta playlist aqui, se não, tem esta outra playlist, que eu acho que vocês também vão gostar, beleza? A gente se vê na próxima, e é isso, valeu, falou!